Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Mas é preciso ter força, é preciso ter gato, é preciso ter como um nascente Quem traga o corpo, a vaca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria Uma homenagem da Claro, operadora oficial no Brasil da Copa do Mundo Feminina FIFA a todas as Marias Uma homenagem da Copa do Mundo